As imagens logo assustaram os moradores da pequena Dianópolis, que está localizada na região sudeste do Tocantins. Por lá, o incêndio de grandes proporções em um depósito de diesel foi o motivo de tanta fumaça preta na cidade. O incêndio aconteceu no último sábado e, segundo o corpo de bombeiros, começou em um caminhão. A equipe de serviço foi acionada para combater o incêndio em um caminhão-tanque carregado de combustível que estava ali atrás. Esse caminhão estava estacionado, o motorista se encontrava no interior do caminhão e o caminhão começou a pegar fogo na parte do tanque. E o fogo se alastrou rapidamente, os bombeiros chegaram, o fogo já estava alastrado, porém conseguiu evitar que o fogo se espalhasse nessa caldeira, essa espécie que está aqui. Aqui também havia dois caminhões estacionados, os bombeiros conseguiram retirar esses caminhões e levaram para um local seguro, evitando que assim o incêndio fosse de uma proporção ainda maior. Segundo o corpo de bombeiros, foram três horas para controlar as chamas. Cerca de dez militares atuaram nessa operação. Depois que controlaram o incêndio, a corporação fez um monitoramento na região para que o fogo não corresse o risco de ser retomado. O tenente falou sobre esse acompanhamento que foi feito após apagar as chamas. A temperatura continua alta ali no trânsito, não se sabe se pode reguir e orientamos a equipe a continuar monitorando que até a situação está totalmente segura em relação à possibilidade de outro incêndio se reguir. A grande nuvem de fumaça tomou conta da cidade e poderia ser vista a quilômetros de distância. Nas imagens, deu para ver também como ficou o local após o incêndio.